Oi Oi eu sou Matheus Barbosa Vlogs seja bem-vindo no meu canal no vídeo de hoje eu deixo seu like em cima do canal e bora fazer parte de Vlogs no meu canal pessoal canal do Matheus Barbosa Fábio pessoal se inscreva ativa o sininho da notificação e e eu ia fazer partida de Matheus Barbosa vamos pessoal e de hoje é o vídeo de hoje vou mostrar a minha camisa da Juventus a listrada branca e a preta isso aí e já vai deixar seu like tá bom pessoal isso aí e me sigam no Instagram é canal do Matheus Barbosa Vlogs no ente e no Instagram é o MatheusA31 isso aí pessoal bora lá bora para o vídeo o vídeo de hoje vou mostrar a minha camisa da Juventus ó ela é bonita é listrada da Didas é da Jumper Jumper isso aqui a Patrocínio Juventus da Itália e Adidas ela é do ano 2019 isso aí é muito linda e é muito linda e o número dela é a Cris Ronaldo o dela é a sete é isso aí pessoal as camisas e a bola aqui a bola com as camisas igualzinho é isso aí vou mostrar atrás 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 é o Sérgio o Sérgio Ronaldo do Cruzeiro Ronaldo da Juventus e agora tá na aqui ó oi 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 o o lobo da Itália de maneirinho da Itália Adidas Adidas isso aí da Itália onde eu quero viajar, conhecer a Itália a Roma isso aí Juventus Juventus isso aí e mostrar a minha bola, pessoal a bola da Juventus de Natal Papai Noel, essa bola que ganhou, pessoal o Laredo e o YouTube ganhou é Natal 2020 junto com a bola da Nike Limão e a camisa do Santos isso aí, ó ela é linda essa bola ó ó ó 13,60 dela é linda tem o lado uma metade é branca e a metade é preta o outro lado é dois lados um lado branco e um lado é preto isso aí, da Juventus adorei e é isso e é isso e é isso beijo Natal o Pernel 2020 oh 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 feliz Natal feliz Natal pessoal isso aí é o almoço Oi e aí quem gostou desse vídeo pessoal gostou desse vídeo deixa o seu like deixa o seu like e se insula o canal aqui no canal Matheus Barbosa vlogs até o próximo vídeo é segundo tiktok Matheus Agu 31 no YouTube canal não Matheus Barbosa logo só e vem fazer parte de vlogs tá bom pessoal e é isso até o próximo vídeo